Linha 29, aqui na Rua General Câmara, Centro de Santos, olha a 916, indo para a Cubatão Tarde de segunda-feira, 17 de junho, olha o 932 Linha 4, vindo do Ferro de Bote Linha 936, indo para a Cubatão, Vila Natal, Quarta do Centro Linha 155, com as obras do VLT na Rua João Pessoa Agora eles estão passando aqui pela General Câmara Todas as, várias linhas Olha atrás, 191, está dentro Essa daí vai lá para o Rádio Clube Zona Noroeste de Santos Linha 17 918 A Cubatão A CCC 965 E a linha 5, municipal E a linha 3, municipal A linha 958, finalizando a linha 29, e na sequência 152.